Música Se eu posso te ver aberta, de repente ele vai conseguir escutar a Maria gritando Qual é, menino? Você vai sair carregar e isso é uma viagem astral Música 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 Não esqueceu o seu olhar, tudo de novo, dá um chove! Dá um chove aqui! Ele chutou, eu escutei Música Música Vá, menina! Vou pôr a frente do carro! Vamos lá, os colegas lá pra dentro! Cuidado! Mexeu! Eu tô sentindo! Toma mais um porra! É você, o goleiro da barca do Pelot! Vai! Ai, não consigo! É claro que consegue! Vai! Recebe o sexo! Menina! Viu? Tu fica falando que a gente não pode fazer nada? Besteira! Pelo menos com a Maria Igualizinha foi tudo igual! Elas estão vivas, bem... Nem vem, Magali! Bom... Algumas coisas mudaram, né, Dado? Porque... Se eu não me engano, você virou meio pai da menina... E ela e a mãe ficaram morando aqui na academia durante um tempo, né? Se eu fechei a academia... Que barulho é esse? Os caras do Taurex! Já começaram a derrubar o portão! O quê? Vai derrubar? Falei pro cara esperar uns dias! Mas que lugar de vagabunda é debaixo da ponte! É? Vou lá arrebentar a cara desse cara! Calma, calma! É a polícia! Meu pai deve ter botado a polícia atrás de mim! Se ele me encontra, ele tira ela de mim! Não é tripônico! Olha! Sobe e vai derrubar! Tá? Você ainda precisa descansar! Eu falei pra fazer silêncio, ô babaca! Calma, calma! Mão de operário, rapaz! Se tem bomba não é 10! O que custa o cara esperar um dia ou dois? Eu devia ter enfiado a porrada logo nesse cara! Oh! Oh! Maria! Maria! Como é que eu vou ver ela? A nenê! Não vai, né? Sabia dela até ontem! A nenê! Desde que eu coloquei ela no meu colo, eu senti uma coisa estranha! Como se eu já tivesse colocado ela no meu colo antes! Cantado pra ela, trocado a fralda! Nunca mais! Eu tava achando que tava num sonho, tremendo pesadelo! Me deixa acordar! Você não tá dormindo, Dado! Você recebeu uma graça! Uma graça que muitas pessoas não recebem! A chance de refazer um pedaço da sua vida! Bela porcaria! Querer evitar a morte do seu Orestes, não consegui! Olha, tá difícil de acreditar! Só porque eu fechei a malhação, rolou essa desgraceira toda! Não pode ser! Não era tão importante assim pra galera! Claro que era, Dado! Não eram só as meninas que babavam pelo seu corpinho, não! Você exercia uma influência saudável pros outros também! Dava bom exemplo pro Mocotó! Longe o cara só se meteu em roubada! Você viu! O voodoo tava se recuperando! O joelho dele tava começando a melhorar! Eu tinha certeza que daqui a um tempo ele ia começar a jogar! Claro! Você cuidava da fisioterapia dele pessoalmente, Dado! Ele pegou aí uns caras menos dedicados! E a Maria na rua? Mal saída de um parto com o nenê com menos de um dia! Eu não quero mais brincar, Magali! Eu quero minha vida de volta! Quero obrigar o seu Orestes a deixar a malhação aberta! Eu já aprendi essa lição! Nunca mais reclamo da vida! Não tem mais volta, Dado!